Seu Paulo está aqui sentado, totalmente debilitado, 71 anos. Agora a Josi vai falar pra gente o que está acontecendo. Josi, fala pra gente o que está acontecendo, Josi. Ele está com anemia fortíssima, já levamos ele no UPA, ele foi atendido com medicamento e eles mandam para casa. Já também foi no hospital do jardim e assistente social também já entrou em contato com a família, mas até agora não teve ajuda, não teve sucesso. E ele mora sozinho, com 71 anos, está muito debilitado, a gente pede uma ajuda aí pro Seu Paulo. Ô Sil, a preocupação de vocês é de Seu Paulo, de 71 anos, ficar sozinho. Hoje o mais importante hoje é ter um suporte aí, um suporte de um lar, um lar do idoso, esse seria o apelo de vocês, né? Exatamente, já ajudava muito, porque ele precisa muito, porque aqui ele não dá pra ele ficar sozinho, ele não come direito, ele não toma banho, sozinho não dá pra ele ficar, é perigoso. Vai voltar de uma hora pra outra, sozinho, questionado, entendeu? Pois é, e o perigo maior é pra ele sair daqui. Acompanha, pra ele sair daqui é complicado. E vamos descer a escada aqui rapidinho? Só pra vocês que estão aqui ver a situação do Seu Paulo de 71 anos. Olha só o perigo aqui, tá vendo? Um lance de escada, né? Depois vocês vão ver, por isso, olha a preocupação do Sil e da Josi, porque o Seu Paulo tem que descer tudo isso pra depois tentar chegar aí no hospital, se ele passar mal. Olha, é preocupante, olha a escadaria, né, pro Seu Paulo aí chegar aqui a ter a parte aqui de baixo. Então essa é a preocupação, né, Josi? Isso, essa é a preocupação maior. Que ele possa vir, Deus me livre, até sofrer um acidente em questão da fraqueza que ele tá realmente. A gente tem toda essa preocupação. O caso dele tá sozinho mesmo, a gente faz o que pode, tenta ajudar, mas é complicado. Então tá certo, tá? Então a gente quer aí fazer um apelo aí, né, pra toda a população de Capriu, principalmente o pessoal que é ligado à assistência social, que dê uma olhadinha pra situação aí do Seu Paulo, de 71 anos, que tá doente, debilitado, mora sozinho, tá ok? Sil, do, Josi, parabéns, obrigado aí, dá a pena a atenção de vocês. Obrigada, eu até agradeço.